Olá, boa tarde. O feriado de independência do Brasil é marcado por desfile cívico e protestos na capital federal. A presidente Dilma Rousseff desfilou em carro aberto em ato que contou ainda com apresentações do exército, de estudantes e também da esquadrilha da fumaça. Ainda em Brasília, um grupo fez manifestação contra o governo federal com faixas, carro de som e a presença de bonecos infláveis de Lula e Dilma. Já no estado, o clima foi pacífico, porém brigadas militares de várias cidades, como Passo Fundo e Rio Grande, não desfilaram. Em Santa Maria do Herval e Farroupilha, o dia foi de aquartelamento. Em Porto Alegre, o desfile foi encerrado com manifestações contrárias ao parcelamento dos salários dos servidores. O governador José Ivo Sartori chegou a ser vaiado em protesto na Avenida Beira Rio. E em Novo Hamburgo, o 7 de setembro também foi de manifestações, mas também de amor à pátria. Veja só. Escolas municipais e estaduais, entidades e instituições ligadas à cultura, educação e lazer participaram do desfile cívico em Novo Hamburgo. A celebração começou às 8 horas e 30 minutos em frente à Praça do Imigrante, com a chegada do fogo simbólico e o hino nacional. O desfile, que durou cerca de 3 horas, contou com um público de 20 mil pessoas, conforme informou a Guarda Municipal. As bandas marciais foram o grande destaque da manhã desta segunda-feira. A banda da Escola Estadual Kaique Madesate de São Leopoldo foi a convidada especial. O desfile também foi marcado pelo protesto de professores. Muitos vestiram a cor preta e caminharam com balões da mesma cor. Segundo o presidente do Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo, Gabriel Ferreira, a manifestação ocorreu devido a desacordos na negociação após a greve que ocorreu em maio deste ano. O prefeito Luiz Lauerman afirmou apenas que os manifestos fazem parte do processo democrático e ressaltou os investimentos feitos na área da educação. A Associação da Brigada Militar também aproveitou o momento para mostrar a insatisfação com o governo do Estado. O prefeito Lauerman destacou também a importância do desfile cívico no município, que segundo ele é um dos maiores do Estado. A Associação da Legenda לא Em dois irmãos, jovens, adultos e crianças, desfilaram um jeito especial de ser brasileiro. Neste 7 de setembro, o público prestigiou demonstrações que destacaram diversos temas, como o cuidado com o meio ambiente, o respeito ao próximo e a amizade. Além das homenagens ao Brasil, a cultura alemã também foi destaque no evento, com a presença do Rei e da Rainha do Kerbe 2015, além de bandinhas típicas. E Bom Princípio recebe até o dia 20 deste mês visitantes de diversas localidades para mais uma edição da Festa Nacional do Moranguinho. Apenas no primeiro dia de evento, mais de 6 mil pessoas visitaram o Parque Municipal. A 16ª Festa Nacional do Moranguinho de Bom Princípio começou trazendo o sabor da fruta e mostrando o que o município tem de melhor. Abrindo a festividade, o desfile temático encantou a plateia, que pôde acompanhar o resgate da história da cidade, desde a povoação dos indígenas até a chegada das primeiras famílias, que deram o pontapé inicial no processo de desenvolvimento de Bom Princípio. O desfile também destacou as profissões de antigamente, o amor à pátria, além da história do moranguinho. A banda marcial do município emocionou o público com sua apresentação. A Festa Nacional do Moranguinho segue até o dia 20 de setembro. A Festa Nacional do Moranguinho de Bom Princípio 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 Depois de um feriado de sol e temperaturas amenas, a chuva chega à região nesta terça-feira. Os termômetros aqui no Vale dos Sinos devem registrar entre 13 e 26 graus. E para quem pensou que esse friozinho já se despediu, se prepare. A mínima no Vale dos Sinos no fim de semana deve chegar a 4 graus. Bem, esta foi a edição especial do Boletim NH News. Nós voltamos amanhã com mais informações em vídeo. Até lá, tchau, tchau!